Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros Hoje eu apresento pra vocês um Civic LXL 1.8 16 válvulas flex Veículo do ano de 2012 Completinho Rodas de liga leve Aro 16 com perfil do pneu 205 55 Pneus em ótimo estado Freios ABS Carro completinho Retrovisores com seta Possui menor chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Abertura interna do porta-malas Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Veículo tá sem detalhes mesmo Muito bem conservado Direção elétrica Airbags duplos Piloto automático Comandos de som no volante Volante com regulagem de altura Vou mostrar pra vocês o painel Esse é o painel do veículo Tem o modo econômico pra que visa economia no veículo também CD player com MP3 Com entrada auxiliar Ar condicionado digital Air quente Desembaçador traseiro Câmbio de 5 velocidades Mais a ré Veículo sem detalhes mesmo Ele tá muito novo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três repostos de cabeça Isofix que é a entrada pras cadeirinhas Veículo pra quem busca conforto e segurança De um veículo completo pro dia a dia Com certeza o Civic vai te atender muito bem Mostrar pra vocês o porta-malas Que é bem amplo Bem espaçoso Pessoal Esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário No nosso sistema direct A loja faz financiamento Aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo vai ser totalmente através do proprietário É isso aí Mande sua proposta Essa é a classificar os Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja Vem